Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias, uma notícia muito triste aí que aconteceu com o Toque 10 É outra notícia envolvendo o Caiozinho Ferraz Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos a ouvir Música Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês Envolvendo a banda Toque 10 A banda Toque 10 que está estourada em todo o cenário nordestino fazendo verdadeiro sucesso A banda perdeu o seu canal aqui no Youtube Para vocês que não sabem como funcionam as políticas do Youtube é assim Quando você leva 3 strikes, se eu não me engano bem agora, em menos de 3 meses Você perde o seu canal Segundo informações que o canal Emerson Islay obteve Ele perdeu o canal aqui no Youtube por causa da música Eu vou tirar você do cabaré do cantor Israel Muniz Então foi isso aí que aconteceu Então ele acabou perdendo o seu canal Nós entramos em contato com ele E ele falou que estava tentando resolver esse problema aí Para ver se ele conseguia voltar com o seu canal novamente Porque como vocês sabem, só o cantor lá Que é o detentor dos direitos autorais Só ele pode retirar os strikes para o canal do cantor voltar ao ar novamente Muito triste aí o que aconteceu Porque como nós sabemos Nós que trabalhamos aqui dentro da plataforma digital Sabe muito bem como é difícil você pegar inscritos Se eu não me engano também o canal de Toque 10 já estava com quase 50 mil inscritos Então isso aí foi muito triste que aconteceu Como vocês sabem também, vários cantores aí nordestinos Regravaram essa música Eu vou tirar você do cabaré Mas infelizmente só o Toque 10 aí Que assumiu a culpa e levou o strike no canal dele Eu quero que resolva tudo bem Mas se não resolver É só ele criar outro canal aí Que com certeza vai bombar Porque talento, Toque 10 tem O cara está estourado demais E o conselho que eu dou a ele, cara É se não conseguir resolver ele lá E criar outro canal E levar mais alguns cuidados Porque assim Também não tem cuidado, cara Não tem cuidado Porque nós sabemos que cantores baianos Cantores nordestinos Todos eles aí regravam música de outros cantores Tanto o Devil Novaes Caiozinho Toque 10 Não só cantores baianos Como nordestinos Como eu falei Toque 10 Todos os cantores E a Rocha de Forró também Todos eles regravam músicas de outros cantores Mas só o Toque 10 aí Que levou o strike no canal dele Muito triste aí Isso que aconteceu Mas enfim Deixa aqui nos comentários Qual a sua opinião sobre esse caso A minha opinião Que eu acho disso tudo, cara Sinceramente Eu acho que os cantores Todos os cantores Não só do Nordeste Mas de todo o Brasil Eles deveriam mais se unir Porque, cara Isso é muito triste mesmo O que aconteceu Mas enfim Como eu falei Deixa aqui nos comentários A outra notícia Que eu vou trazer aqui pra vocês É envolvendo Caiozinho Ferraz Várias pessoas Observaram Quando o Caiozinho Lançou seu novo CD Agora de trabalho Por sinal O CD está muito top Se você não ouviu o CD ainda Eu vou deixar o link aqui na descrição Onde ele colocou Caiozinho o brabo E várias pessoas estavam No meu Instagram Perguntar E aqui nos comentários Do vídeo também Então eu entrei em contato Com o Caiozinho Para saber o que realmente aconteceu Ele falou que ele não deixou De usar o Ferraz ainda Porém Nesse CD Ele está usando o brabo Mas continua ainda Usando o Ferraz Então foi isso aí Que aconteceu Mas deixa aqui nos comentários Qual dos dois nomes Você acha melhor Caiozinho o brabo Ou Caiozinho o ferraz Deixa aqui Pois o seu comentário É muito bom Eu na minha concepção Caiozinho deveria usar Só o nome Caiozinho também Porque eu acharia muito top Só o Caiozinho Porque Batia certo também Porque tem vários cantores aí Que usam só o primeiro nome Como Malu Pabllo E Tayroni E vários outros cantores Eu acho que batia certo também Mas eu acho que esse nome O brabo É mais para trabalhar O CD Que é intitulado Como o brabo Entendeu Mas enfim Deixa aqui nos comentários Pois o seu comentário É muito importante Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou É só deixar o seu like Se inscrever no nosso canal E eu te espero no próximo Tamo junto Um abraço E eu te espero no próximo